Música 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. O que mais você quer? Se você vai falar o que você quer ir. Se você não vai. Te eu não vim. Agora, você vai ficar com uma dor de um bairro para morrer. O que eu faria se eu ganhar com a minha vida. Eu vou dizer que eu vou. Eu sou muito obrigado a mim. O que eu fico pelo Brasil? Amém. 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 O que você quer dizer? O que é isso? O quando eu sou da casa, eu sou da casa e eu sou da casa. Quando a casa estava e estava entre eu e eu, eu vou te agradecer à Deus. Eu não sou da casa, eu vou te fazer isso. Marping 2016 . . . Nós temos problemas de calurira. Nós temos que fazer isso. Para ter que pensar, nós temos que ser bom. Nós não temos que vivermos mais de um dia. Nos últimos dias. Nós temos que ser cool. Obrigado. 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 Obrigado.